Te sinto aqui Tua presença é notável Teu cheiro inconfundível Posso ouvir teu respirar Rendemos-nos a ti Tu és o nosso amado Por nós és desejável A casa sua pode entrar A casa sua pode entrar Te sinto aqui Tua presença é notável Teu cheiro inconfundível Posso ouvir teu respirar Rendemos-nos a ti Tu és o nosso amado Por nós és desejável A casa sua pode entrar 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 Eu quero preparar Eu quero preparar o ambiente Eu quero preparar o ambiente Eu quero preparar o ambiente Noite em dia Vem cá no teu lugar de aplicação Pois sei que eu posso sempre Te encontrar aqui Nessa sala de oração Eu quero preparar o ambiente Eu quero preparar o ambiente Eu quero preparar o ambiente E tu vem E tu vem Sobre mim Sobre mim Tu vem Eu sei que tu vem Vem nesse lugar Aqui eu vou ficar Tu vem Sobre mim Tu vem Eu sei que tu vem Vem nesse lugar Aqui eu vou ficar Tu vem Sobre mim Tu vem Eu sei que tu vem Eu sei que tu vem Vem nesse lugar Aqui eu vou ficar Tu vem Eu sei que tu vem Sobre mim Sobre mim Tu vem Sobre mim Eu sei que tu vem Vem nesse lugar Eu quero preparar o ambiente Pra que tua glória venha sobre nós Eu quero mergulhar o mais profundo E ser guiado pela tua voz Que eu posso te entregar Minha noite e dia Ficar no teu lugar de habitação Pois sei que eu posso sempre te encontrar aqui Nessa sala de oração Jun que eu posso te encontrar aqui T tv, o que eu posso te encontrar aqui Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL